Ao contrário do que vocês pensam, o cliente de alto padrão, ele não é o típico cliente que vai ficar te ligando toda hora e te pedindo uma série de pequenas coisinhas pra te encher o saco. O cliente de alto padrão não faz isso. O cliente de alto padrão, ele é muito respeitoso e ele só entra em contato contigo se for alguma coisa realmente importante. Outra, a mentalidade do cliente de alto padrão é incrível porque ele não fica querendo que tu faça coisas que não seria da tua principal alçada. Ou seja, aquilo que não tá no teu business core, né? O que é o business core? É o coração do teu negócio. O coração do teu negócio é o projeto. Agora, o cliente de classe média, o cliente de médio padrão, ele sempre pra aproveitar o dinheiro escasso dele, ele quer que cada um faça um pouco mais ainda do que deveria fazer realmente. E daí ele fica sempre puxando um pouco mais. Ah, tu vai fazer isso? Quem sabe não faz um pouco? Não dá pra fazer também mais aquilo? Não dá pra fazer também mais aquilo? E ele vai ficar tentando que tu faça isso até o final do projeto. Enquanto ele tem alguma parcela ainda te devendo, ele vai ficar querendo incluir mais um servicinho pequenininho, mais alguma coisinha ali. Não dá pra tu incluir o luminotécnico junto? Não dá pra tu fazer pra mim? Ele sempre vai ficar querendo mais e mais uma coisinha.